O comércio ilegal de animais silvestres, um tipo de contrabando que no Brasil fica atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. A nossa equipe acompanhou com exclusividade uma operação policial que prendeu um homem pela venda ilegal de Curió, uma espécie de pássaro já ameaçada de extinção. Eu sou Emmanuel Cardoso e este é o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e que você também pode acompanhar em Brasília pela Rádio Norte FM. A partir de agora você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. Esse é o Curió, pássaro que vive na Amazônia. Essa também é uma espécie ameaçada de extinção. A equipe do Norte Investigação acompanhou com exclusividade uma operação policial que apreendeu pássaros que seriam vendidos ilegalmente. Moço, você sabe que isso é crime, moço? Sabe que é crime? É crime vender Curió, moço. De acordo com os policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas, eles chegaram até esse homem após receber uma denúncia anônima de uma suposta negociação que estaria ocorrendo na zona leste de Manaus. Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram um homem com dois pássaros da espécie Curió. Segundo a polícia, no mercado ilegal, a venda do pássaro poderia chegar até 10 mil reais. A gente recebeu uma informação, veio a nossa linha indireta, que um cidadão estava comercializando pássaros da espécie Curió, no bairro de São José, ali na Cosme Ferreira. Deslocamos até o local, chegando lá nós conseguimos flagrar o elemento comercializando os pássaros. No momento em que foi feita a abordagem, perguntado se ele tinha alguma documentação, uma licença, e o mesmo disse que não possuía. Não é difícil negociar na internet qualquer espécie de animais, de araras até pássaros das mais diversas espécies. Por conta da exuberância e dos cantos, as aves estão em primeiro lugar, com mais de 80% do número total de animais traficados. Um exemplo representativo é a arara azul, ave nativa do Brasil, que está altamente ameaçada de extinção por causa do tráfico e perda de habitat. Existem outras espécies também na mira dos traficantes. Em abril deste ano, uma mulher foi presa no aeroporto de Manaus com 12 arraias silvestres vivas, de uma espécie rara. A prisão aconteceu durante uma ação de fiscalização da Receita Federal no Terminal de Cargas. E nós começamos a empreender fiscalização local para tentar identificar peixes com droga, só que nessa ação específica não tinha peixe congelado. Mas a viajante lá, a despachante, afirmou que era tucunaré e quando a gente foi constatar eram arraias. E aí deu toda a questão que era um animal protegido, que não podia estar sendo transportado, que estava no fim das investigações. Se não me engano, foi concluído que iam ser exportados também. Mas isso tudo decorreu do início do trabalho da Receita Federal buscando drogas em peixes congelados. Dados da ONG Proteção de Animais Mundial apontam que o comércio ilegal de animais silvestres é o terceiro maior do mundo, ficando atrás somente do tráfico de drogas e armas. Estima-se que 38 milhões de animais são traficados no Brasil por ano. Grande parte desses animais, pós-apreendidos, são encaminhados ao centro de triagem de animais silvestres. A grande maioria dos animais traficados são aves. O foco normalmente são os picitacídios, araras, papagaios e periquitos são os que sofrem mais com esse tráfico. Em grande maioria são os filhotes, então esses filhotes são retirados do ninho. De uma maneira geral, os traficantes como eles agem. Eles acham o ninho e muitas vezes eles matam os pais, os adultos, retiram já os filhotes ou ainda os ovos. E aí eles fazem o transporte desses filhotes ou dos ovos e aí no destino final eles vendem esses filhotes. É importante ressaltar que este comércio ilegal existe por conta de uma alta demanda, demanda ilegal. Algumas vezes são pessoas que estão dispostas a pagar fortunas para comer uma carne exótica. Em alguns casos, como divulgou a própria polícia, um pequeno pássaro pode custar cerca de 10 mil reais. E aí dá pra gente ter uma ideia do poder aquisitivo dessas pessoas que querem um pássaro enjaulado na varanda de casa pra ouvir o canto do passarinho ou algo do tipo e acabam fomentando este comércio ilegal no nosso país. É bom não confundir com uma questão cultural. Em comunidades, em toda a Amazônia, em especial no interior do estado do Amazonas, muitas famílias que moram distantes dos centros urbanos acabam adotando animais silvestres, que são criados soltos, como os demais pets da família são criados. Mas não confunda essa questão cultural com um crime ambiental que se comete a partir da comercialização ilegal de animais silvestres. Este é o Norte Investigação. E você que nos assiste, se quer que algum desses temas que você conhece, algo que você desconfia, a notícia de algum crime, uma denúncia grave que ninguém quer investigar, se você quer ver um assunto assim na tela da sua televisão, encaminhe sua denúncia para o nosso núcleo de investigação. O código é 929-9297-2401. A sua denúncia pode ser encaminhada também pelo WhatsApp, para este mesmo número, e de forma anônima. Você é nosso convidado a participar desse programa junto conosco, encaminhando sua denúncia para o telefone 929-9297-2401. No programa de hoje, estamos mostrando o comércio ilegal de animais silvestres. Pássaros, arraias, onde esses animais são comercializados, para onde eles são encaminhados, é o que a gente acompanha a partir de agora. Entre 2018 e 2022, foram levantadas 4.215 notícias sobre apreensões de animais silvestres no Brasil, por conta do tráfico, com aproximadamente 142 mil animais vivos apreendidos. Duas principais leis federais tratam dessa prática. A Lei Federal de Proteção à Fauna, Lei 5.197-67, que proíbe caçar, capturar, comercializar e criar qualquer animal da fauna silvestre sem autorização do Estado. A outra é a Lei 9.605-98, de crimes ambientais, que especificou penas, punições para crimes contra a fauna, incluindo a caça e captura da natureza. Vamos entender quais são as condutas ilegais e suas respectivas penalidades. Algumas condutas, por exemplo, vender, expor a venda, exportar, adquirir, guardar em gativeiro, guardar em depósito. Essas ações são penalizadas quando realizadas sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. As penalidades previstas são prisão, multa e ou sanção administrativa. A pena de prisão pode ser de reclusão de seis meses a um ano, além de multa. Em casos agravantes, como maus-tratos ou corpudades, a pena pode ser mais severa. As multas variam conforme a gravidade da infração e são estabelecidas por regulamentos específicos. As sessões administrativas incluem a apreensão dos animais e suspensão de atividades comerciais, entre outras. Mesmo assim, diante de tantas leis, existem desafios na aplicação da legislação, o que facilita a atuação de criminosos no mercado ilegal que ameaça a biodiversidade brasileira. Primeiro que é um projeto para proibir a captura e a comercialização de animais silvestres. Estou falando aqui de papagaios, araras, jabuti, cobras, onças, que são animais que não foram domesticados ao longo do tempo. Diferente, por exemplo, de gato, cachorro, que há milhares de anos foram domesticados. Esses animais que vivem em um ambiente natural, quando capturados com a convivência com o humano, acabam tendo uma série de transtornos. Então, muito estresse, inclusive, para esses animais. Cada animal, dependendo da espécie, tem o seu habitat de convivência e o seu grupo de convivência na natureza. Então, quando você tira dali, você imagina o estresse que isso causa. Também existe a prática de esquentar um animal. Essa fraude busca dar uma roupagem legalizada para um animal proveniente do tráfico. É muito comum a falsificação da documentação e registro do animal, fazendo com que pareça nascido em cativeiro e regulamentado, quando, na verdade, foi caçado na natureza de maneira ilegal. A atividade ilícita de caçar e comercializar o animal causa grandes consequências para a saúde pública e conservação da biodiversidade. Além disso, o ato que vai contra as leis vigentes afeta o bem-estar dos animais traficados e pode colaborar para o desaparecimento de algumas espécies. Temos alguns institutos aqui dentro do Brasil, aqui em Manaus, nem tanto. O IBAMA faz esse movimento de conseguir reabilitar algumas aves, alguns quelônios também, mas tem situações que o animal já está há tanto tempo na família ou já está há tanto tempo debilitado que ele não consegue mais voltar para a natureza. Principalmente aqueles que sofrem alguma mutilação durante a vida dele com um tutor, ou nesse processo de venda. Então, tem como voltar para a natureza, mas é mais difícil. Não importa quantas leis existam, quantas normas existam, se não houver vontade da população, se não houver uma revolta, uma atitude da população contra esse comércio ilegal, infelizmente, animais, pássaros, arraias, carnes de outros bichos exóticos vão continuar sendo comercializados nessa proporção gigantesca, em escala, como nós vimos nos dados divulgados pela autoridade policial. Em todos os estados, a polícia militar tem dentro da corporação um grupamento especializado no combate a crimes ambientais. Se você não sabe qual é o número aí no seu estado, não tem importância. Ligue diretamente para a polícia militar, para o central da polícia militar, que alguém vai te atender. Em qualquer estado do Brasil, você que mora nos bairros, nas comunidades, você sabe o comércio que acontece por aí. Você sabe. Se você desconfia que os animais que estão sendo oferecidos no beco, na esquina, atrás daquela loja, do lado daquela feira, se você desconfia que é um comércio ilegal, chame as autoridades do seu estado para fazer a fiscalização. Vamos combater essa prática ilegal. A Polícia Civil do Estado de Rondônia está procurando Aline Isabel Martins da Costa e o Eliton Matheus, da Costa Ogliari. O casal é acusado de ter furtado cerca de R$ 100 mil de um supermercado da cidade de Vale do Anari, em Rondônia. Eles são alvos da Operação Bonnie Clyde, deflagrada pela Polícia Civil, na manhã da última terça-feira. Você de todo o Brasil que acompanha a nossa programação e que, se tiver qualquer informação sobre o paradeiro deste casal, entre em contato com as autoridades policiais do seu estado. A denúncia pode ser feita pelos números 190 e 181. No Norte, investigação de hoje, vamos lembrar o caso de Andressa Castilho. Ela desapareceu em 28 de novembro de 2017, depois de ter feito uma visita e ter levado mantimento para o ex-detento e companheiro dela, então preso, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. Acompanhe os detalhes. Andressa Castilho, 23 anos na época. Está desaparecida desde o dia 28 de novembro de 2017. Mãe de três filhos, trabalhava no terminal no centro de Manaus. Nesse dia, ela saiu para visitar o esposo dela, identificado como Júlio César, que na época cumpria pena de regime fechado no Compag. Registros de segurança mostram o momento em que ela entra às oito e sete da manhã e sai às 9h58 ali do Compag. O circuito de imagens mostra o momento em que ela estava conversando perto de uma árvore e desde lá, ela nunca mais foi vista. O ano de 2017, aconteceu isso aí, que justamente a minha filha foi, que sumiu, que foi deixar alimento no presídio para o marido e de lá de dentro sumiu. Até hoje, nós não sabemos o paradelo dela, não sabemos o que aconteceu. E até hoje, nós estamos em busca de uma resposta, uma procura, saber o que aconteceu. Por enquanto, hoje está fazendo seis anos e nós não temos resposta ainda hoje das autoridades, do estudo estar chegando perto, assim, ninguém dá resposta. Eu fui à procura, lá na delegacia, e disseram que estava em segredo de justiça, que esse segredo de justiça que está hoje já está seis anos, e aí não tem uma resposta. E a gente fica, assim, a situação, assim, dessa maneira, porque eu tenho aqui esses três filhos dela, que hoje a gente cria ele aqui, tomo de conta dele. E aí você vê o nosso sofrimento, que a gente fica cada dia, a gente não esquece, fica na lembrança da gente. Às vezes a gente chora, a gente não sai da mente da gente, as crianças também procuram saber da mãe. A gente não tem a resposta que eles querem ouvir. A gente só fala que Deus é que sabe, que Deus tem a ela. E nós tomamos assim na fé, porque até hoje nós fizeram várias investigações lá dentro, ali por fora, por dentro ali, não encontraram nada. Você que está me assistindo aí, você que está ouvindo aí, eu quero pedir para você, se você viu a Andresa Cartilho de Souza, que é a minha filha, aquela que está sumida, que vende açúcar lá no centro e tudo ali, que até hoje, né, já faz seis anos, e hoje eu ainda estou na procura, em busca de uma solução, de alguém que viu, que possa me dar uma resposta, ou então uma ligação, para me, né, ouvir algo para que possa me ajudar. Eu agradeço aí, se você puder fazer isso, que Deus lhe ajude vocês também. A você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Fique à vontade para encaminhar as suas denúncias ou sugestões pelo nosso WhatsApp. O telefone é 929-9297-2401. Sempre nos acompanhe por meio das nossas redes sociais pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. E aí e e e Obrigado.